Ambição de vencer, vim aqui não só para passear, vim aqui para jogar, tenho certeza que eu vou chegar a fazer história aqui com o clube. Sou um atleta que tem muita garra, acredito que em todos os times que eu passei, eu sempre frisei isso, não existe bola perdida para mim. E tenho certeza que a torcida calorosa do Vitória vai me adorar aqui. Quando eu passei nos outros times, tanto na Inglaterra como na Itália, eu era bastante novo, agora com mais experiência, com 24 anos, apesar da idade, eu já tenho bastante experiência. Acredito que com a força dos meus companheiros aqui no Vitória, a gente tem tudo para crescer. Já vou estar no Brasil torcendo, vendo na internet, porque não sei se vai passar na televisão lá, mas com certeza estarei vendo e torcendo para os meus companheiros aqui. Obrigado. 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 Obrigado.